Hoje a segunda parte do vídeo, as melhores HQs que eu li na minha vida, se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo, quase que eu caí aqui Mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo a segunda parte das melhores HQs que eu li na minha vida Se você ainda não viu a primeira parte, assista primeiro, vou deixar aqui no card, clique, assista, são HQs muito boas Já aviso que não tem nada de herói Nutella que solta raio pela bunda, só histórias adultas Se você curte um sei né, tá procurando uma história um pouquinho com o tempo um pouquinho mais pesado Dá um confere nessas HQs porque são todas histórias incríveis Lembrando que não são as melhores HQs já feitas, são as HQs que eu li, o meu gosto Espero que eu consiga incentivar vocês a conhecer um pouquinho dessas obras que são muito boas Então vamos lá sem mais delongas Ocupando a quinta posição, Planetary de Warren Ellis Planetary é uma organização auto-intitulada, os Arqueólogos do Impossível É muito legal essa aqui cara Eles correm atrás da história secreta do mundo Foi fundada pelo misterioso quarto homem Que se especula se que possa ser qualquer um, qualquer pessoa Desde Adolf Hitler até mesmo a Bill Gates O time de campo consiste em três super seres Jaquita Wagner, forte, rápida e praticamente invulnerável O baterista, o baterista é da hora Que pode conversar com computadores e qualquer outro tipo de mecanismos eletrônicos E o novo recruta, ele High Snow, que consegue controlar temperaturas A equipe planetário viaja ao redor do mundo Investigando fenômenos, o quanto tanto estranhos Monstros e outras criaturas que surgem Relíquias incomuns e outros super seres Até mesmo segredos incomensuráveis Que certos indivíduos tentam manter escondidos do resto do mundo Seu propósito, em parte, é movido muito pela curiosidade Afinal são arqueólogos, em parte também pela utilidade de novos conhecimentos adquiridos em prol da humanidade Existem entretanto grupos que se opõem aos seus propósitos E a organização tem uma história substancial que é revelada gradualmente durante toda a série Confesso que depois que eu li Planetary, pensei comigo mesmo O quão genial é o Warren Ellis O quão genial é esse escritor Que deve ter estudado muito pra compor essa obra Porque tirar tudo aquilo do zero da sua cabeça Pra mim era inconcebível A editora Panini relançou essa série completa em formatos de quatro encadernados Acho que você ainda consegue encontrar, viu galera? Planetary foi criado como uma história que celebrava Praticamente toda a cultura pop ficcional do século passado Com diversas homenagens e referências Sem dúvida, uma das minhas histórias Uma das minhas leituras preferidas Depois dela eu corri atrás de outras obras escritas por Warren Ellis Na hora galera, eu paguei o pau do jeito que ele escreveu essa história Inclusive por conta disso, a quarta posição também é do Warren Ellis com Transmetropolitan Rapaz, é uma história cyberpunk de mais alto nível Chineses, mexicanos, coreanos, transientes, pansexuais, androides Gatos de três olhos, cachorros falantes Cristãos, vikings, humanos transformados em nuvens holográficas Ou mesmo indigentes do século XX ressuscitados pela tecnologia do século XXIII Essa é a cidade E é da cidade que o jornalista porra louca Spider Jerusalem tentou fugir Mas é o único lugar onde ele consegue escrever E ele está devendo dois livros impacientemente cobrados pelo seu editor E agora é hora de voltar e encarar esse mundo futurista O conto pós-cyberpunk de Warren Ellis e Derek Roberton É um dos marcos aí na história da Vertigo galera, é sensacional Nos mostra um jornalista em conflito constante entre a verdade e a cidade As duas estão sempre tentando matá-lo, sempre Tanto a verdade quanto a cidade Mas o Spider tem a sua própria maneira excêntrica Podemos chamar assim E insiste em viver mais um dia para revelar o que nos aguarda no futuro Uma das HQs com mais dificuldade que tive para encontrar Foi muito difícil completar minha coleção Principalmente o volume 1 Mas valeu muito a procura Boa parte do charme dessa série está nos seus protagonistas O ciclo do jornalista Spider Jerusalem que retorna do seu exílio Alto imposto para a maluca metrópole chamada simplesmente de A Cidade Com o objetivo de confrontar os impulsos totalitários da classe política E nesse tempo onde nossa política está totalmente em xeque Transmetropolitan se torna mais atual do que nunca Nesse cenário incerto resta torcer que Transmetropolitan permaneça exatamente como é Apenas uma eletrizante obra de ficção Na minha quarta posição de melhores leituras E agora na terceira posição O que será que é? Ex Machina de Brian K. Yvon Que me corrigiram Eu estava falando Brian K. Yvon Falaram aí que é Brian K. Yvon Estou falando Se estiver errado me corrigiram de novo Agora eu pergunto para você Se você ganhasse poderes O que você faria? Logicamente que se vestir de herói E tentar salvar a cidade Se você pensou em vilão Recomendo que você procure ajuda Ex Machina vai contra tudo isso A história se passa em uma Nova York bem parecida com a cidade do nosso mundo Mas com algumas diferenças e nuances um tanto quanto cruciais para a série Uma delas a existência de Mitchell Hunter Um engenheiro civil que no ano de 1999 ganhou misteriosamente poderes que lhe permitiam falar com as máquinas Fossem elas mecânicas ou elétricas ou mesmo eletrônicas E decidiu tornar-se um super herói chamado a Grande Máquina Mas a série não é somente sobre um cara com poderes misteriosos Alá seriados de ficção científica Não Aqui que entra uma segunda diferença importante Entre a nossa Nova York e a de Ex Machina Uma das Torres Gêmeas Não foi atingida pelo avião do 11 de setembro Esse avião foi impedido pela Grande Máquina De se chocar com uma das torres Fato que elevou a popularidade de Mitchell Até então um candidato independente e sem muita expressão E fez com que o mesmo se tornasse prefeito de Nova York Galera exatamente na opinião de muitos o maior da cidade e do planeta E é aí que Brian K. Vaughn brilha com seu roteiro fantástico A ideia de ter um ex super herói como prefeito da cidade Pode claro não ser a coisa mais original do mundo Que eu aposto que você está pensando aí Mas está longe também de ser um clichê E o autor lida muito bem com isso Por exemplo tratando de temas educacional Casamento gay, maconha, guerra no Iraque Aborto, entre outros São tratados de forma séria E tão natural que em alguns momentos Te fazem simplesmente esquecer Que o prefeito da cidade pode literalmente falar Com um aspirador de pó E obter uma resposta Com certeza vale muito a pena você ler Ex Machina, Ex Machina Fala do jeito que você quiser Está no meu top 10 aqui É uma das melhores leituras que eu fiz Já relia algumas vezes E eu achei simplesmente fenomenal Principalmente o final Galera o final dessa HQ é muito bom É fantástico Então vale a pena você conhecer todo o mistério Por que ele ganhou os poderes E como ele ganhou os poderes Como um super herói Não pode utilizar seus poderes Mas tem que gerir toda uma cidade E tratar de assuntos muito polêmicos Tem vilão Tem muita coisa acontecendo Então essa HQ Eu recomendo fortemente Que você vá conhecer um pouquinho dela Agora eu só queria fazer uma nota Para vocês Vocês não viram nada de Alan Moore Como é que não tem Alan Moore na lista Você é herégeo Não gosta Calma A segunda posição Seria o Watchmen do Alan Moore Só que Essa história que eu coloquei Na segunda posição É uma história que me surpreendeu Muito mais Depois que eu li o Watchmen Então por isso que coloquei Essa lista Mas fica aqui a minha menção Honrosa Para essa HQ Que foi um divisor de águas Na história de super heróis Então por isso Que a segunda posição Não vai ser o Watchmen Mas está aí a menção honrosa Porque Alan Moore Não tem o que falar É um baita de um roteirista O maluco é doido mesmo E se você está curioso Para saber a HQ Que me surpreendeu mais Depois de ler O Watchmen É essa daí Rising Stars Criada por J. Michael Straczynski Aqui cara Essa HQ É fenomenal Essa série Conta a história De uma pequena cidade Claro né Toda conta Pequena cidade Mas cai um cometa Bem próximo desse lugar E ele trazia consigo Uma radiação Que afetou Todos os fetos Em gestação Naquele dia 113 Foi o número de afetados E cada um De uma maneira diferente E aqui o autor Desenvolveu Poderes Muito além Do que tornar Simplesmente A pessoa Em um super herói Ou em um super vilão A psicologia Explica que nós somos Fruto da interação Das características genéticas Com o meio Em que vivemos E ele procura Explorar essa ideia E mostra Como a vida De cada especial Cada pessoa Que recebeu Esses poderes Vai ser influenciada Por sua história Inclusive Como a energia Captada Irá se manifestar Em cada um Então o autor Foge da técnica Clichê Dos heróis Em que os poderes Dos personagens Ocorrem Simplesmente ao acaso E explora muito bem Os seus conhecimentos Provenientes Da sua formação Em psicologia E em sociologia Logo no início O autor chama Bastante atenção Ao mostrar A mobilização Do governo Para poder isolar O local E controlar Esses especiais Isso aproxima Muito a ficção Do nosso mundo real Principalmente Quando o governo Convence As famílias A abrirem mão Dos seus filhos Para o seu próprio bem Para a sua segurança E os confina No local Cheio de guardas Disfarçados Mas fora isso O enredo segue Se aprofundando Em alguns chamados Especiais Mostrando histórias Por exemplo De bullying Abusos sexuais Solidão Sofrimento Tudo isso De uma forma Bem crua Por exemplo Posso destacar aqui Dois personagens Joshua Kane Que é filho De um líder religioso Que acredita Que o poder Do seu filho É um desígnio De Deus Para abençoar A sua igreja Um personagem Que trata De fanatismo religioso E como esse filho É dominado Por essa convicção Do seu pai Abrindo mão De uma liberdade De escolha Um outro herói Por exemplo Lábaro Que ao tingir A sua idade Adulta Passa a ser Garoto propaganda De empresas Ele é meio Capitão América E devido a direitos Autorais Ele é obrigado A mudar o seu nome Para Patriota Um personagem Que mostra Toda a superficialidade Do consumismo E o quanto O mercado Pode manipular As pessoas Apenas para se Autofavorecer Enquanto a vida De alguns deles É mostrado Uma trama Vai ganhando forma Bem aos poucos Bem por trás Das cortinas Alguns dos especiais Estão morrendo E é preciso descobrir Quem e por que Isso acontece Quem está fazendo isso O que se sabe Apenas é que o assassino Tem um profundo Conhecimento De cada um deles Uma HQ Uma HQ que eu comprei Simplesmente Por acaso Em um dos passeios Na comics O que torna ela Muito mais especial Para mim Porque não me indicaram Não vi resenha Nunca tinha ouvido falar Foi um choque A leitura Tornando-a memorável A ponto de estar aqui Na segunda posição Então tá aí Se você acha Que nenhuma HQ De super herói Vai te surpreender Depois que você leu Watchmen Rising Stars Vai sim Dá um confere lá E agora A primeira posição Rufem os tambores Primeira posição Fica com o mouse Essa provavelmente É a coisa mais tocante Que eu já li uma HQ Ao lado de 20th Century Boys Eu considero As minhas melhores leituras Já feitas Na nona arte Estou falando aqui De uma HQ Que ganhou o prêmio Pulitzer Viu galera Que é o maior prêmio De jornalismo Literatura E composição Musical Do planeta Isso não é Para qualquer um Estamos falando de uma HQ Que ganhou o prêmio Pulitzer Na obra Temos a história Do Vladeck Spielmann Que é pai Do autor Vladeck foi um sobrevivente Do famoso campo De concentração De Auschwitz E migrou Para os Estados Unidos Junto de sua esposa Chamada Anja A relação entre ele E seu filho Não era muito boa E o Art Spielmann Não tinha por exemplo A menor paciência Com os hábitos Do seu pai Seu pai era muito metódico E além de ser Muito mesquinho No entanto Numa espécie De reaproximação O autor foi visitar Vladeck E pede que ele conte Um pouco sobre sua vida Principalmente sobre o período De perseguição aos judeus A ideia original Era fazer uma biografia Em quadrinhos Do próprio pai Do próprio Vladeck Só que o pai então Conta sobre sua juventude Na Polônia Voltando um pouquinho antes Quando conheceu Sua esposa Anja Ela era uma garota De família muito rica O que foi uma grande vantagem Já que Com o auxílio do sogo Vladeck obteve Uma vida Bastante confortável Só que aí As coisas foram piorando Quando os alemães Chegaram na Polônia Tudo que foi construído Com anos de trabalho Desmoronou Em questão de segundos Seus familiares e amigos Simplesmente desapareceram Ou morreram Seu casamento e trabalho Foram bruscamente Prejudicados Vladeck e sua esposa São então capturados E levados Para Auschwitz Que é um dos símbolos Máximos Da época do holocausto Foi um local Composto por uma rede De campos Fundamentalmente Era um espaço Preparado para extermínio Nesse local Galera Se você gosta De segunda guerra Das histórias da segunda guerra Você provavelmente Já ouviu falar Desse campo de concentração E esse período No campo É uma das partes Mais marcantes Dessa HQ O quadrinho mostra De forma bem detalhada O quanto era Terrível O cotidiano dos presos Os mais fracos Rapidamente sucumbiam E eram descartados Iam para as câmeras de gás Enquanto alguns Dos mais fortes Eram obrigados A trabalhar Diariamente De forma Não tem nem Palavra para descrever Maus é uma HQ Mas é uma HQ bem peculiar Porque mostra a arte Entrevistando seu pai E com essa entrevista Ele vai comprando a HQ Com uma fidelidade Emocional incrível Sem sombra de dúvida Tanto a arte Quanto o Vadek São personagens Peculiares E aos poucos Vamos delineando Suas principais características De seu relacionamento Familiar Uma coisa interessante Que nos quadrinhos Os personagens São representados Por animais Os judeus São ratos Os alemães São gatos Aí entra um fato interessante Uma HQ não precisa ter Uma arte fodástica Para ser incrível Porque estamos falando De uma HQ onde 100% do tempo Você vai ver Ratos nas páginas Então existe uma grande Sinceridade do autor E retratar o seu pai Apresentando-o Sem nenhuma idealização E de forma bem sincera Mostrando tanto Seu lado positivo E o seu lado negativo A história é simplesmente Tocante Uma das coisas mais incríveis Que eu já tive o prazer De ler Esse é meu top 1 Maus de arte Eu espero que Quem não leu essa HQ Vai conhecer um pouquinho Eu tenho certeza Que vai curtir Bastante Vai ver O quanto a história Real Pode sim Superar a ficção Ali é tudo História real E é incrível O apego Que você vai ter Com essa história Tá bom galera Então espero que vocês Tenham gostado Se gostaram mesmo Explode no like Quem sabe eu não faça Top 10 HQs Do mundo dos heróis Mesmos Volte um pouquinho Para os heróis Convencionais Trouxe bastante leitura Mais adulta Bastante leitura Interessante Para você conhecer Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Chama os amigos Para o canal Compartilha Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui